Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Lemóide Diplomatic Brasil, uma iniciativa do jornal Lemóide Diplomatic Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Nós vamos tratar hoje das inundações que estão ocorrendo nas cidades brasileiras, na Grande São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia. De repente, todas essas cidades ficaram embaixo d'água, algumas delas com mortes, com deslizamentos de terreno, uma tragédia. Essa tragédia, a gente deve acreditar à natureza, ao acaso, às políticas públicas, à gestão da cidade. Tem gente responsável por essa crise? Ou ela é um fenômeno do qual a gente não pode escapar? Para tratar dessas questões, a causa das inundações nas cidades, as causas, nós convidamos duas pessoas que trabalham com esse tema. A Luisa Deschamps, geógrafa. Muito obrigado, Luisa, por estar aqui com a gente. É um prazer contar com você. Ela é mestrada no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na linha do Direito à Cidade, pesquisadora do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos e do Grupo de Laboratório de Governo da UERJ. Ela tem trabalhado esses temas que nós vamos tratar hoje. Quero apresentar também para vocês a Vivi Japiaçu. Muito obrigado, Vivi, também, por estar com a gente. A Vivi fez ciências ambientais, é doutora em ciências ambientais, é coordenadora do Núcleo de Inovação Pedagógica da Universidade Veiga de Almeida, onde também atua como professora de graduação e pós-graduação. É professora também do curso de Engenharia Civil no Centro Universitário Augusto Mota. Líder de grupos de pesquisa dedicados aos riscos de desastres, recursos hídricos, meio ambiente e saneamento. Ela também tem trabalhado esse tema com muito afinco e vai ajudar a gente a esclarecer o que está se passando. Muito bem. Olá. Muito bem. Para dar início à nossa conversa, eu vou pedir à Luísa que nos diga um pouco. Luísa, esses fenômenos que estão acontecendo hoje, essas inundações, elas são obras do acaso, de uma radicalização do clima, da incompetência da gestão municipal. A que se devem essas inundações, hein? Tão trágicas. Olá. Então, na verdade, a grande questão de lidar com as inundações e os outros desastres ditos naturais é que justamente é um conjunto de fatores que levam. Não tem como apontar um único culpado. A gente realmente está tendo um aumento, uma concentração das chuvas, um aumento dos eventos extremos em função da mudança climática que a gente sente o efeito local assim, mas ao mesmo tempo tem toda uma questão de política urbana, de como que a cidade se organiza, de todo esse processo de asfaltamento, cimento e diminuição das superfícies de drenagem nas cidades, junto com uma quantidade de chuva de muito acima do histórico que aquele lugar estava acostumado a receber. Então, você junta dois fatores que criam essa abombra, criam essas situações que a gente tem visto na Grande São Paulo, no estado de Minas, na Bahia, mas que a gente também acompanha muitas vezes na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu estudo e é o meu objeto de pesquisa. Não é novidade esse tipo de evento, esse tipo de situação, mas estão se tornando cada vez mais frequentes e as chuvas estão cada vez mais concentradas. Vivi, como é que as cidades se preparam para enfrentar as enchentes? Como é isso? Olha, Suzu, as cidades têm que trabalhar a questão dos riscos de desastres como um todo e das inundações em todas as suas tipologias, trabalhando com as políticas públicas de forma articulada. Então, quando a gente pensa nas consequências das chuvas extremas em ambientes que são muito urbanizados, a gente tem que pensar que, na medida em que vamos urbanizando os espaços e criando cidades, assim, permeabilizando o chão que antes era solo, que a água conseguia penetrar, nós temos que trabalhar, sim, com medidas compensatórias, de modo que essa água que não consegue mais entrar no solo possa seguir um caminho que não cause as consequências que nós observamos. Então, dependendo do tipo de inundação, essa estratégia vai ser diferente. Então, se a gente está falando de alagamento, que é um tipo de inundação que decorre da incapacidade do sistema de drenagem, suportar esse volume de água e drená-lo para o devido local, nós precisamos implementar sistemas de drenagem que dêem conta do volume de água que é gerado nessa cidade, considerando tantos volumes de chuva, mas também essa evolução da ocupação do território. Se estamos falando de enchentes, que estão mais relacionadas às enchentes e inundações, com a elevação do nível dos rios, precisamos seguir o que a legislação preconiza, de evitar a ocupação desses rios. Nós temos o Código Florestal, que estabelece essas margens de rios como áreas de preservação permanente, ou seja, áreas onde não deveria ser ocupado, e trabalhar também com a conscientização da população e com as políticas de planejamento urbano muito integradas com as questões ambientais. Então, o desafio é grande. E, por outro lado, isso aí a gente está falando da prevenção, mas, por outro lado, também em prevenção, mas em proteção e preparação, nós temos a defesa civil articulada com todos esses órgãos de gestão de resíduos, órgãos que fazem o monitoramento meteorológico, se articulando, conversando e trabalhando com dados. Isso é fundamental, que tenhamos dados, que tenhamos estações de monitoramento, que tenhamos a população colaborando e equipes multidisciplinares se preparando para estabelecer protocolos, protocolos para lidar com isso. Eu acho que a gente tem que dividir essa discussão em duas partes, né? A prevenção e o cuidado depois que o desastre ocorre. Com relação à prevenção, eu queria entender, existem, Luísa, existe alguma medida possível, preventiva, para evitar esses desastres que estão acontecendo nas cidades? Existem alguns tipos de medidas, mas principalmente a parte de planejamento, como a Viviane pontuou, mas que em áreas já ocupadas e já densamente ocupadas é um processo cada vez mais difícil, então, planejar a expansão urbana é uma medida de prevenção, mas também pensar em como aumentar, no caso das inundações, as superfícies de drenagem ou diminuir a capacidade de enchente do rio naquela localidade. Isso você faz, um dos caminhos é em soluções baseadas na natureza. Pensar em como seria, parte da ideia de como seria aquele ambiente se não tivesse urbanizado e quais desses mecanismos naturais de absorção de água a gente consegue reproduzir nesse ambiente. Podem ser áreas, pode ser, a gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, a história dos piscinões, para reter isso, mas também aumentar a superfície de entrada de água mesmo, seja em parques que tenham áreas, campos de futebol e coisas que podem ser usadas para lazer da população em situações que não estão tendo aquela chuva muito grande, mas que também são áreas que podem ser áreas para absorver, se você criar camadas com planejamento, engenharia, para alcançar um jeito de absorver parte dessa água em excesso que está caindo naquele lugar. Tá, mas Vivi, eu deixo entrar com você com o seguinte, nós temos um profundo cenário de desigualdade nas cidades. Quer dizer, esses lugares que deveriam ser preservados, para que se mantivessem as beiras dos córregos, os morros, para que a gente tivesse mecanismos, vamos dizer assim, de apresentar uma política de prevenção, eles estão ocupados porque não tem para onde o pobre ir. Como é que faz? Olha, essa é uma colocação muito importante, que a gente não pode ignorar, então não se pode negar a realidade. Então, não adianta a gente ficar só no campo conceitual, no campo da legislação, como deveria ser diante da cidade que está estabelecida. Então, a desigualdade social, ela é uma realidade e que muitas vezes inviabiliza o que seria o ideal, o trevinamento.